Tudo o que o Photoshop faz em termos de cor, na verdade, é através de uma consulta dentro do comando Color Settings. Tanto faz, se você está utilizando o Windows ou está usando o Macintosh, o Color Settings você ativa através do menu Edit. Pelo botão More Options, nós conseguimos visualizar a caixa estendida do Color Settings. Vamos observar campo a campo. Inicialmente, existem pré-configurações de cores no Color Settings. Aliás, o padrão do Photoshop vem em um padrão de cor que nós não utilizamos no Brasil. Se você nunca veio no Color Settings e nunca fez uma pequena alteração, é muito provável que você esteja imprimindo em um padrão de cor fora do gama que nós utilizamos no Brasil. Hoje, a ISO aconselha que nós utilizamos para RGB o padrão Color Match. E para a CMYK, um padrão europeu. Todas as tintas que nós usamos aqui estão baseadas no padrão europeu. Então, se você marcar Europe ISO Coated, que é uma decisão ou uma sugestão da ISO, você está dentro dos padrões sugeridos para Brasil e América Latina. Mas se a sua gráfica ainda não utiliza esse padrão, é aconselhável conversar com esses profissionais e adequar o teu Color Settings ao padrão de tinta que eles utilizam. Podemos pegar, por exemplo, para CMYK, o padrão Euroscale Coated. Significa o quê? Que eu estou adequando as imagens em CMYK para um padrão de tinta que utilizamos aqui para papel revestido. O Coated significa, ou podemos associar, a papel Couché. Se eu for utilizar, na impressão, um papel sem revestimento, um papel apenas colado, eu vou trocar para Euroscale Uncoated. Papéis Offset, por exemplo, ou papéis que lembram um pouco o sulfite, são papéis apenas colados. Então, resolvemos o primeiro bloco aqui, para que o Photoshop consiga fazer uma consulta no Color Settings e fazer a conversão de RGB para CMYK, dentro dos padrões que nós utilizamos. Isso, inclusive, altera até mesmo o mapa de saturação, o Gamut Warning. Você pode ter um mapa maior ou menor, dependendo dos padrões RGB ou CMYK que você utiliza. Para isso, o Color Settings conta com a opção de Preview também. Então, você pode verificar, já com o Gamut Warning ligado, o que ocorre em termos de alcance do mapa quando você faz uma troca de padrão de cor. Ainda no primeiro campo, eu tenho aqui o Ganho de Ponto. Não há como fugir do Ganho de Ponto, infelizmente. O Ganho de Ponto é quando existe a pressão do cilindro de transferência para o Contra Pressão. No meio de tudo isso vai o suporte. Então, sempre que há pressão, existe um aumento da área impressa. Então, o ponto, em geral, cresce 20% a mais do seu tamanho real. Então, quando você vem no Photoshop e marca, aqui na opção Gray ou na opção Spot, um Dot Gain de 20%, eu estou dizendo para o Photoshop, na verdade, compensar esse ganho. Então, nós vamos ter, ou no filme de seleção, ou na forma de impressão, um ponto que, na verdade, é 20% menor do que deveria ser. Isto para quê? Para compensar um ganho de área de impressão que vai ocorrer durante a impressão. Nós trabalhamos com um ganho de 20%. Se você preferir, ligue na gráfica que você está utilizando e pergunte qual é o ganho de ponto que eles trabalham. No próximo campo, nós temos o gerenciamento dos perfis de cores. Agora, quem toma conta do perfil de cor? Quem é o responsável pela finalização da imagem? É você ou é o parceiro ou é a gráfica? Se, no caso, é você, é interessante que os perfis de cor sejam aplicados durante o trabalho. Ou seja, você vai mandar a imagem para a próxima etapa já com o perfil aplicado. Agora, se o teu trabalho é apenas fazer o retoque, é apenas corrigir alguma coisa, mas quem vai determinar o perfil de cor é o teu parceiro, é a tua gráfica? Então, deixa que eles fazem esta aplicação. Mas, enfim, aqui eu posso pedir para que todo o perfil de cor RGB, diferente daquele que eu utilize, seja alterado automaticamente pelo que eu programei logo assim. Então, no caso, em RGB, eu não vou dizer para ele preservar o perfil embutido, e sim para converter para o meu espaço de trabalho. Isso a gente pode fazer também para a CMYK, convertendo para o meu espaço de trabalho, que eu configurei logo acima, e também converter o grey, caso você esteja usando perfis para imagens em tons de cinza. Ok, já está convertido. E, neste caso, eu posso também pedir para que ele me avise ou para que ele pergunte o que fazer com um determinado perfil de cor diferente desses que eu acabei de configurar. Se você já tem certeza que o perfil é este, você pode dizer para o Photoshop e não te perguntar absolutamente nada. No próximo campo, o que nós vamos determinar é como esta informação do perfil de cor fica retida dentro do arquivo. O engine do arquivo vai fazer parte de um cabeçalho interno do arquivo TIFF que você manda, do arquivo EPS que você manda. Nós vamos trabalhar com o Apple CMYK, neste caso. Se você utiliza o Windows, você vai utilizar o padrão Microsoft. Ok, está selecionado. E o intent, que é uma dúvida que muita gente tem, do que usar, do que não usar, basicamente é o seguinte. Se você trabalha no ramo de embalagens flexíveis, onde a impressão acontece em suportes transparentes, é interessante marcar aqui Saturation. Nós precisamos de uma cor um pouco mais forte para imprimir em suportes transparentes. Agora, se você trabalha com a impressão convencional em papel e necessita de ir adequando as cores durante as etapas, ou seja, você não tem um fluxo com o gerenciamento de cor ativo, é interessante marcar a opção Relative Colorimetric. Isso faz que a imagem, de uma certa forma, vá se adequando às outras etapas. Se o teu fluxo de trabalho não tem gerenciamento de cor ativo, é interessante que a imagem vá se adequando aos outros periféricos na medida em que as etapas vão evoluindo. Então, é melhor marcar Relative Colorimetric. Agora, se eu trabalho com o sistema de gerenciamento de cor funcionando em todas as etapas, nós vamos trabalhar com o Absolute Colorimetric. Se você trabalha com a imagem digital, ou seja, eu estou dando sede direto numa impressora Dye Sublimation, em papel fotográfico, você pode usar tanto o percentual como o Saturation. Nesse caso, eu estou utilizando, em hipótese, um sistema de impressão em papel, onde nós não temos um gerenciamento de cor funcionando em todas as etapas. Então, vou deixar marcado aqui, Relative Colorimetric. Vamos em frente. O outro bloco, ele trabalha com duas funções. A primeira função é para que eu possa estar desaturando o meu monitor. Então, são opções simples, mas que aproximam muito mais a imagem que você tem na tela da imagem que você vai ter no papel. Então, de preferência, marque sempre a opção de desaturar o seu monitor em 20%. A segunda e última opção é com o padrão de luminosidade da tua tela. Geralmente, trabalhamos com gama de 1 para o monitor. A gráfica trabalha com mesas ou com cabines de luminosidade calibradas para você fazer a avaliação de cor. Essas mesas estão em 1.8 de gama. Então, marque aqui o gama de 1 para o Photoshop. Vamos dar um OK. E o que nós temos agora é uma situação de cor que vai servir de base para a consulta de todos os programas de cores que o Photoshop possui. Conseguimos adequar um pouco melhor o que acontece com a imagem RGB quando ela é convertida para SIMIC ou para GRAVE através do Color Settings. E o que nós temos agora é 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 o que nós temos